Música Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3, versículo 2 Música Desde criança que o Zé ganhou as ruas, no começo chegou a engraxar sapatos para conseguir algum dinheiro, até que um dia roubaram seu material de engraxate e até hoje ele nunca mais exerceu algum ofício, a não ser estender as mãos das pessoas que passam por ele, apressadas e quase nunca o olham ou lhe dão atenção. Todo fim de ano, Zé vê a praça e as lojas se enfeitarem, com luzes coloridas, sino, árvores enfeitadas, papais noéis e coisas que imitam a neve por todo o canto, embalados por belas músicas natalinas. Zé um dia ouviu falar no Natal, não entendeu muito bem o que era. Essa podia ser uma época especial para todos, menos para o Zé, afinal, sua fome não mudava. Zé mora numa praça, é analfabeto, não tem amigos e hoje deseja descobrir o que é o Natal. Zé mora numa praça, é analfabeto, não tem amigos e hoje deseja descobrir o que é o Natal já tá chegando. Zé mora numa praça, é analfabeto, não tem amigos e hoje deseja descobrir o que é o Natal já tá chegando. Um é dez reais E também tem o Papai Noel Que canta e dança Olha que coisa linda Um é três, dois é cinco Vamos comprar que está barato Quem quer levanta a mão Que vergonha Bora comprar, olha que coisa linda Esse Natal, você bota o Papai Noel Você vê a Suzita É só chegar, coisa linda Ele dança, parece que está dançando uma rocha Mas dança Bora comprar que o Natal já está chegando Meu povo, vamos chegar Vamos chegar Quem quer levanta a mão Um é três, dois é cinco, galera Vamos comprar coisa de último mundo Coisa de último mundo Faragói Mãe, sobre aquele Papai Noel Que canta, compra, mãe Não, já comprei presente pra você ontem Mãe, mas é o outro linda que a senhora comprou Ele não canta como o Papai Noel Não dança, mãe Eu preciso comprar ainda a sua roupa do ano novo Não vou comprar presente Amãe, compra, compra, compra Por favor, compra Ele não canta como o Papai Noel Já testou a ligar o rádio lá de casa Ele também canta Não canta não, mãe Eu preciso mostrar pro Daniel Compra Menina, se contenha Eu vou lhe dar umas palmadas aqui na rua Não, mãe, hoje eu quero Por favor, compra É, foi, então Como um belicão Acabou Uma dona de vergonha, menina E não compra Ai, meu Deus, meu Deus Tá bom Eu vou comprar Agora não reclame Se a roupa do ano novo For a mesma do Natal, viu? Mostra o que a gente quer Papai Noel, papai Noel Três reais Três reais Três reais Obrigado Deus abençoe Mão para o Natal Bora, meu povo Vamos comprar Aqui o Natal Chegando Desse tablet aqui, ó Desse tablet Quem quer, meu povo É dois reais Aqui, ó Ori Eu confirmo Porque eu falo que escrevi aqui Original Original Que vai Aqui na Bota do Brasil Bora, meu povo Quem quer Bora comprar Que o Natal já tá chegando Feliz Natal Quem? Será que eu já ganhei presente? A moeda que me dera presente Ganhei Ah, ganhei 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 o cobertor Ganhei Roupa velha Passaporte Comida Cobertor Mas Só me deram Quem tava com pena de mim Presente mesmo Acho que eu não tratarei Então não tem o Natal Chegou O Natal Eu vou me parar Uma lista com os presentes Não tem o Natal Não tem o Natal Não tem o Natal Não tem o Natal Quero um carro bombeiro E um ninguinho também Quero uma boneca Que pareça um bebê Eu queria um calzinho Pra levá-lo ao passear Ou melhor Quero um rosto De verdade Chegou 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 O Natal Eu vou preparar Uma lista com os presentes Não adem Pra perder Coitado do Zé Não sabe o que é o Natal Mas Ainda está à procura Do que é Quem sabe Ele consegue descobrir agora Amém Você não sabe Agora, lá para o sol, e fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Esse presente para fazer a troca do ambiente secreto! Mentira! Verdade! E ainda tem mais! Depois ainda tem que vir para uma roda de samba! Só um minutinho! Então, como estou? Arrasou! Fechou com minha cara! Isso aí! Este Natal é o mais barato! O velho champanhe! Tudo que eu tenho que dizer! Mejura! Então tá, né? Eu vou procurar minha turma aí, sabe né? A gente tem que ver! Abra! 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 Agora entendi! Natal é festa! É por isso que eu vejo tantas ruas e as lojas tudo sendo arrumadas por feriado! Na véspera do feriado, fez muito movimento no supermercado! Todo mundo preocupado em preparar sua festa! Mas, nunca fui convidado para nenhuma festa! E eu não posso dar uma festa! Então, não tem o Natal? A hora é essa! Tem felicidade no ar! Pra todo mundo sorrir! Amor da gente cantar! É Natal pra selar nossa amizade! Hoje é festa na cidade! É Natal pra selar nossa amizade! Hoje é festa na cidade! Vamos comemorar! Vamos comemorar! Vem a papai noel! Pra nos presente! Vamos comemorar! Vamos comemorar! Vamos comemorar! Bom dia doma Roger! Bom dia! Minha filha, me conte uma coisa aqui que eu estou empolgada. Você viu o garre da sua casa, menina? Já acabou que o seu marido está saindo com o novo ontem? Minha filha, eu nem te conto. Eu cozinhei tanto que esse ano você sabe. É muita gente lá pra casa, comer, cabelo. Menina vira em buzão de cabeça pra baixo. Vamos ver se eu aproveitar meu destino. Mas e aqui? Na casa de João não tem ninguém vindo lá, não? Natal, tudo enfeitado, tudo brinde. Ali lá na casa dele não tem nada. Minha filha, eu não entendo aquela casa não. Não fecho espreite, não fecho gente passada comprando comida. Eu não fecho nada, minha filha. Eu estou enterrando aquela casa. Mas só pra não dizer alguma coisa. Estou trabalhando, durando, fudando é bem. Você vai fazer o que? Me conte aí. Menina! Esse ano, você sabe, né? Estou em casa de férias de buzenteiro. Comecei assistindo a Maria Braga porque eu sou fã. Menina, vou fazer bolo de chocolate. Bolo de amêndoas. Bolo de amendoim. Merengue. Fusca da vovó me direcionando até dinheiro pro peru. E sobrou. Que bom, minha filha. Porque deixa eu lhe contar. Esse ano eu estou na onda do bem-estar. Fusinho que mantém, ó. Esse copinho lindo que Deus me deu. Ah, que me deu. Vou fazer muita salada. Salada, salada, salada pro povo. E esse aumento aí comprou na cama também, foi? Fala não, menina. Não me mata de vergonha com a vitória de volta, não. Não pode chegar lá na rua que está roubando. Todo mundo vai comentar, viu? Mas, menina, deixa eu lhe falar que a gente é empregado do onesta mais chique do Brasil. Uhul, lindas. Olha, comadre, deixa eu ir. Esqueci, comadre. O que, menina? Virei pro João de cabeça pra baixo. Esqueci de comprar o fósforo. Mas não tem nada, não. É lá no cano da sua cara. Bora, bora, bora comigo. Rapaz, a Mari pediu. Cacau é bolo, é cuca, é peru, é doce. Enfim, muita comida. Mas, eu não tenho boa comida. Só tem esse bambu. Bambu, não dá nem pra comer. Então, não tem uma calma. Já tem a calma de comida. Deus toma agora, viu? Pogar os carros! Não acredito! São tantas emoções. Feliz Natal a todos aí. Tá rindo por quê, bestado? Queria cantar uma música aqui de amor a todos aqueles que gostam de comida. Uma música muito conhecida que toca em todas as rádios aí, a todo momento, a todas as horas, a todas as segundas. Essa música. Manteiga no pão com mortadela. Feijão, farinha com suco de groselha. rica é lasanha com aquela lagosta. rica é farofa com o nocofato. Eu ouvi salada de banana. Não pode ver gato. Por quê? Pega o gato, assa a carne e comeu. Pega o gato, assa a carne e comeu. Quem nunca comeu um churrasquinho de gato nesse Natal? Pega o gato, assa a carne e comeu. E nesse Natal eu quero desejar um Feliz Natal a todos. Que venha um próspero ano novo. Que Deus abençoe a todos e que a gente vire esse Natal com esses sorrisos lindos de vocês. Um obrigado e um beijo do Roberto Preto Carlos. Eu adoro decorar árvores de Natal. Me faz sentir uma menininha de novo. Pai, me ajuda escolher o que coloca na nossa árvore. Ei! Quero, quero. Mas... mas o que é que você quer? Eu acho que eu vou fazer o custo. O custo de Edir, olha o quê, vai? Mas o quê é isso? Você está brincando, né? É o culto do senhor, ele fica aqui Nilton. Aham, muito Natal. Espere aí, Nilton é bem mais Natal, de tudo que você possa colocar em sua árvore. Uhum, Feliz Nilton Natal a todos. Eu sinto que isso não foi sincero, agora ele não sabe porquê. Tá, tudo bem Mari, veja só. Não tem a minha árvore de Natal linda e maravilhosa? A minha também, né? É, aí não tem o senhor o quê? Zaquinho. Sim, ele mesmo. Então, ele pode ficar aqui, do ladinho da pinga unha. Não, 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 do ladinho da pinga unha não. Zaquinho tem que ficar aqui, ó. No topo? Nem pensar no lugar da minha estrelinha florescente. Você está sonhando, meu filho. Tá bom. Você discute o fato de que Nilton inventou todos esses cálculos e teorias e quer botar o quê? O custo de Silvano Salles no topo? Mário, cala sua boca que a gente ainda tem que fazer tantas compras. Mas você fica aí com suas teorias e a gente ainda tem que fazer tantas compras. Não, 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 não. Isso é que Nilton. Não vai ter disso, sem dúvida. Estou conseguindo onde que as coisas. Tem gente fazendo compra, outra se arrumando, outra fazendo festa. E agora arrumando a árvore de Natal. Mas o porquê de tudo isso e para onde isso vai? Pobre do Zé. Ainda não conseguiu descobrir o que é o Natal. Zé não recebe presentes, não é convidado para festas, não tem boa comida e talvez jamais verá uma árvore de Natal no seu barraco. Está triste e desanimado, sem saber o sentido do Natal. Lento Natal Lento Natal, ansiosos esperamos Que a emoção nos venha contagiar Eu quero ver o mundo em harmonia Que as alegria e reine a paz Gosto de ver as luzes coloridas Por todo lado em frente da TV Eu quero ter brinquedos de surpresas E preparar os presentes também Quantos os sinos tocam Para nos lembrar Que a salvação chegou Para cada um de nós Fim do Natal Lento Natal Lento Natal Lento Natal Lento Natal Eu quero ver o mundo em harmonia Com essa alegria e regia O que é o seu nome? Quem é você? Por que você estava tão triste numa noite de Natal? Meu nome é Zé Eu não tenho alegria Eu não tenho amigo E quando o povo passa, vira cara Não está nem caminho O que é o famoso ser sua amiga? Você quer ser sua amiga, quer ser minha amiga, meu amigo A gente pode, você pode passar o Natal comigo com meus amigos Natal? Mas o que é Natal? Natal é o nascimento de Cristo, todo mundo sabe disso Nascimento de Cristo, mas os presentes, a festa, a comida e a árvore é enfeitada Ah, pera aí, né? Na minha casa também tem festa, tem comida, tem árvore de Natal, tem feixe, tudo muito mais Só que isso é só por causa de tradição A gente não pode esquecer o verdadeiro sentido dessa época do ano E foi que Jesus Cristo veio ao mundo para demonstrar a mais linda história de amor Que foi entregar a sua vida pelos nossos pecados Eu nunca me entendo de estar lá assim Como não? Se as pessoas dizem que tem Deus, Deus está em nós, nós devemos amar os nossos irmãos Vamos, vem passar o Natal comigo com os meus amigos Deixa eu pegar as coisas aqui, se não, eu vou adorar com a barra Obrigado 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 Obrigado